Música Aqui no Ceará, o decreto de estado de calamidade pública foi prorrogado por mais seis meses. O anúncio foi feito pelo governador do estado, Camilo Santana, por meio de suas redes sociais. Na ocasião, ele também falou das novas regras que deverão estabelecer o funcionamento do comércio de atividades não essenciais aqui na capital, Fortaleza. Segundo as novas normas, esses estabelecimentos só poderão funcionar de segunda a quinta até às oito horas da noite. Já na sexta, sábado e domingo, os estabelecimentos deverão funcionar até às três horas da tarde. Essas novas regras se dão por conta do aumento expressivo de casos confirmados de covid-19 em todo o estado, especialmente em Fortaleza, e também o aumento no número de óbitos. Até o fim desta semana, um outro decreto estadual deve ser publicado, trazendo novas regras de combate à pandemia de covid-19 pelos próximos 15 dias. Essas e outras informações você confere às nove da noite no Jornal da Cultura. De Fortaleza, Everton Lucas. Começou a vacinação contra a covid-19 para idosos de 85 anos ou mais em Belém, na capital do Pará. A expectativa é de que 12 mil pessoas recebam a primeira dose nessa segunda etapa da primeira fase de vacinação. O objetivo da Prefeitura é de que até o dia 7 de fevereiro, todas as pessoas da faixa etária sejam imunizadas. Todos os 13 pontos de vacinação estipulados pela Prefeitura estão recebendo os idosos por drive-thru e por atendimento convencional aos que estiverem a pé. O segundo lote de vacinas que chegou a Belém conta com mais de 19 mil doses, número suficiente para vacinar, além dos idosos de 85 anos ou mais, 8.617 profissionais da saúde, 480 quilombolas e 267 indígenas venezuelanos da etnia Uaral, que estão refugiados na cidade. O prefeito Edmilson Rodrigues anunciou que por conta da pequena quantidade de doses, as prefeituras foram obrigadas a restringir a vacinação e a estabelecer prioridades dentro dos grupos já prioritários. Mais informações você confere às 9 da noite no Jornal da Cultura de Belém, Marília Argolo.